O comandante do fevo e a novinha vai descendo Descendo, descendo, descendo No lambadão Desce mulher, desce mulher, vai No lambadão Descendo, descendo, descendo No lambadão Vai Ricardo, vai Ricardo Lambaçaia Pega ela pra dançar, viu? O DJ já tá tocando, o paredão tá ligado Cerveja tá trincando, o bisque tá separado Churrasco tá pingando e o capa vai comandar Levanta os 51, nem louco de ou de pá O comandante do fevo e a novinha vai descendo Descendo, descendo, descendo No lambadão Descendo, descendo e a novinha vai descendo Descendo, descendo No lambadão Descendo, descendo Vai mulher, vai descendo Vai descendo, descendo No lambadão Descendo, descendo Que delícia, que delícia O DJ já tá tocando, o paredão tá ligado Cerveja tá trincando, o bisque tá separado O churrasco tá pingando e o cafá vai comandar Levanta os 51, nem louco de ou de pá O comandante do fevo e a novinha vai descendo Descendo, descendo, descendo No lambadão Descendo, descendo e a novinha vai descendo No lambadão Descendo, descendo e a novinha vai descendo Descendo e tomando cachaça Descendo e tomando cachaça Descendo Vai novinha, vai descendo Descendo, descendo Que clima gostoso é esse? As mina ficou maluca e caiu de perna a perna Pula, pula, perereca 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 Salve, 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 eu fui meu brother Rapaz, seu veneno Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Na frente do paredão Só dava a menina sápreca Senta aí as minhas, senta a rebeca Senta aí as minhas, senta a rebeca Senta aí as minhas, senta a rebeca Vai, pula, perereca Senta aí as minhas, os avinham, hamburguini, velho doce É sucesso Senta aí as minhas, senta a rebeca Pula, pula, perereca 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 Vai, pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Vai beber, vai beber, vai beber Música nova Lambaçaia Lambaçaia Que delícia, que delícia E assim ó, vai Chegando no paredão Virou perereca, holanja Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Vai, pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Vai, 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 vai Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Chama aí as mim, liga pra Rebeca Seja aí as mim, senta Rebeca Chama aí as mim, liga pra Rebeca Ai, oi, oi Seja aí as mim, senta Rebeca Lambaçaia Vem, pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, pula, perereca Pula, vai Oh, pula, vai Lambaçaia Eta! A culpa é de Ricardo e Rafael Rrrr, mora Rrrr, mora Rrrr, mora Que delícia, bebê! Lambaçaia Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com a Iracy Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim só porque falei Oi, Iracy, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe os toços Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe os toços Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Oh, Lambaçanha Lambaçanha Vem mulher! Só porque falei com o Mairacy Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim só porque falei com o Mairacy Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Vem! Vem! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata E ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trai ela me mata Ela disse que se eu... Que delícia, bebê, que delícia, bebê Vem, 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 vem Lambaçaia! E é só botar tão com pressão na tua xereca Bota tão com pressão na tua xereca Bota tão com pressão na tua xereca Bota tão com pressão na tua xereca Lambaçaia! Ela sabe que é gostosa e na dança ela me excita Namorar é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando, espalhou para geral Que eu faço gostoso e você sentou no grau Que eu faço gostoso e você sentou no grau E é só botar tão com pressão na tua xereca 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 Eu nunca precisei namorar pra ser feliz A vida de solteiro é tudo que eu sempre quis Botar tão com pressão na tua xereca Botar tão com pressão na tua xereca A culpa é de Ricardo e Rafael, bora, bebê Lambaçaia! Vamos embora, bebê Lambaçaia! E ela sabe que é gostosa e na dança ela me excita Namorar é bom, mas ficar é melhor ainda Saiu espalhando e espalhou para geral Que eu faço gostoso e você sentou no grau Que eu faço gostoso e você sentou no grau E é só botar tão com pressão na tua xereca E é só botar tão com pressão na tua xereca E bota dão Vai, vai, vai Vai, vai, vai mulher Com pressão nessa pepe da mulher Lamba saia Vai, vai É como eu sempre digo Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira é ela, bebê Vai Essa música é uma mistura maravilhosa É a pisadinha e a lembrada Lamba saia Lula, o cafajete da lambada chegou, bebê Vivo dois anos pra fazer essa canção Essa batida vai mexer seu popozão Eu tô no baile segurando a ladinha Dançando a lambada com a tal da pisadinha Pisa, oh pisadinha, pisa, oh pisadinha, pisa, oh pisadinha, pisa no meu coração novinha E essa mulher tá pra me enlouquecer Toca o swing que é pra você se envolver Eu tô no baile só de ela ver fica louca Descendo a pisadinha com o dedinho na boca Pisa, oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Pisa no meu coração novinha Pisa, oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Pisa, oh pisadinha, pisa no meu coração novinha Vai, vai, vai Chama essa mina aqui que daqui a pouco eu vou dançar com ela É você mesmo, meu amor Um beijo, tamo junto Vai, vai, vai Lamba saia Lembro dois anos pra fazer essa canção E essa batida vai mexer seu poposão Eu tô no baile segurando a latinha Dançando a lambada com a tal na pisadinha Oh pisadinha, oh pisadinha, pisa Oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Oh pisadinha, pisa no meu coração novinha Oh pisadinha, pisa, oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Oh pisadinha, vai, vai, vai E essa mulher já tá pra me enlouquecer E esse swing que é pra você aprender Eu tô no baile, já liguei meu paredão A novinha vem dançando a pisadinha e o lambadão Oh pisadinha, oh pisadinha Que piseira é esse bebê, que piseira é esse bebê Oh pisadinha, vai, vai, vai Oh pisadinha, pisa, oh pisadinha, pisa Oh pisadinha, pisa no meu coração novinha Pisa, pisa, pisa bebê Oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Oh pisadinha, pisa no meu coração novinha Oh pisadinha, pisa, oh pisadinha Joga pra cima, bebê Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou soná, moro bebê Do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou sonâmbulo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Vai, toma sua danada Esse é um problema eu vou ter que te contar Esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Toma sua danada Vai, toma sua danada Toma sua danada Vai, mulher Vai, toma sua danada De madrugada eu vou bater na balada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada É que eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Se esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Se esse é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, vai, amo a cachorrada Toma sua danada, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, vai, toma sua danada E toma sua danada, porque eu amo a cachorrada Lambaçaia Eita pretinha, vem aqui Depois desse maile eu vou te encontrar E você vai aproveitar Deixa o corpo juntar Leone, o cafajeste da lambada chegou, bebê Todo mundo comentando Eu sou dono de todos os bailes Vem pra cá, lambade Então dança, lambada gostosa Lambaçaia Vivi, ai vivia Ai vivi, vivi, venha bailar Vivi, ai vivia Ai vivi, vivi, venha bailar Olha, vivi, 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 venha bailar Vivi, ai vivi, vivi, venha bailar Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira é ela, bebê Eita, que lambada é essa? Vamos embora, vai, bebê Oi, oi, oi Eita menina, vem aqui Depois desse maile eu vou te encontrar E você vai aproveitar Deixa o seu corpo se juntar Vem Vivi, ai vivia Ai vivi, vivi, venha bailar 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 Preciso sair dessa vida de casado Tô estressado, eu tô mal Várias novinhas no contato do capa Eu sou focado, preso em vida de casado E é só cinema, filme, pibó que passa E os meus amigos se acabando na cachaça Meu modo cafajécio, eu já tô ativando E tem gafrevo e virote, meu corpo tá precisando I love you I love you I love you Vai! Joga baixinho, joga baixinho, baixinho Lamba saia tá mandando, vai pras meninas solteiras As meninas na cachaça fazendo a machucadeira Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Vai bebê, vai bebê Lamba saia Preciso sair dessa vida de casado Tô estressado, eu tô mal Várias novinhas no contato do capa Eu tô focado, preso em vida de casado E é só cinema, filme, pibó que passa E os meus amigos se acabando na cachaça Meu modo cafajécio, eu já tô ativando E tem gafrevo e virote, meu corpo tá precisando Vai, vai Rala, bimiu Rala, bimiu Rala, bimiu Rala, bimiu Vai, vai Rala, bimiu Rala, bimiu Rala, bimiu É assim, é assim O cafajécio tá mandando Vai pras meninas solteiras As meninas na cachaça fazendo a machucadeira Machuca, 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 machucadeira Vai, bebê Vai, bebê Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Você tá gostando, né, bebê? Você tá gostando, né, bebê? Você tá gostando, bebê? Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Machuca, machucadeira Vai, bebê Isso que é vida Transando todo dia Acordar pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria odina Lambaçaia! Lambaçaia Que delícia, mulher! Vamos embora! Isso é lambaçaia, bebê! Olê, olê! E ela tá querendo namorar Eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar o som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar, vai provocar Cheia de tesão Parece miragem Mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Transando todo dia Acordar pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria odina Isso que é vida Transando todo dia Acordar pelado Com você do lado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria odina Isso que é vida, bebê! Que delícia! Vem mulher, vem pra minha cama Isso que é vida Transando todo dia Que que é isso, bebê! O Lelê, o cafajeste da lambada Chegou, bebê! Lamba saia! Lamba saia! Vem, bebê! Que hoje eu quero te fazer Mulher, por quê? Esse seu corpo lindo merece o prazer Se casou com um idiota que só te faz sofrer Ele não te merece Tô sabendo que ele te bate e você entristece Quando esse covarde te bate, tu esconde o que acontece Vou te arrancar desse trouxa e assumir você É assim, vai! Onde ele te batia E eu beijo Eita! A gente só se joga no chão pra fazer amor E essa boca macia Que ele feriu Ele não imagina O que eu faço com ela No escurinho Não aceite jamais Que esses homens façam o que quiser com vocês Mulheres maravilhosas, perfeitas Lamba saia! É assim! Ele não te merece Ele não te merece Tô sabendo que ele te bate e você entristece Quando esse covarde te bate, tu esconde o que acontece Vou te arrancar desse trouxa e assumir você É assim! Onde ele te batia Onde ele te batia Onde ele te batia E eu beijo A gente só se joga no chão pra fazer amor Que delícia eu ver E essa boca vazia Que ele feriu Ele não imagina O que eu faço com ela No escurinho Isso era uma saia, bebê Ele batia em você Onde ele batia, agora eu tô beijando O corpo que ele maltratava Eu tô cuidando E você hoje é a mulher do cafajeste Mas a mamada nasceu Eita, bebê O cafajeste da Lamar não te ama, bebê Cafajeste que é cafajeste Tem que dar um conselho Nunca queira se apaixonar Como eu me apaixonei E eu vou contar essa história pra vocês Aqui agora Que delícia, bebê Lamba saia Sou apaixonado Pra segunda Pra ficar bem feliz Ela pedi tapar na bunda É na bunda que bate Ela quica, ela senta, rebola Não pode parar Por gostar Por gostar Por gostar É a bunda que quica, a bunda rebola É a bunda que desce É a bunda que sobe Bundo que quica, a bunda rebola A bunda que desce Sou apaixonado nessa puta Não é por nada, não com ela Foda, é mais maluca Primeiro ela rebola, senta e quica Pra ficar tranquilão, pede pra segurar na nuca Depois ela rebola travando Se eu não me controlar, rapidinho já tô gostando A primeira já foi, já fui pra segunda Pra ficar bem feliz, ela pede tapar na bunda É na bunda que bate ela aqui, que ela senta a rebola Não pode parar, vou gostar, vou gostar, vou gostar É na bunda que bate ela aqui, que ela senta a rebola Não pode parar, vou gostar, vou gostar, vou gostar Ei, a bunda que quica, bunda rebola Bunda que desce, bunda que sobe Bunda que quica, bunda rebola Bunda que desce, bunda que sobe Lamba saia Lamba saia mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar 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 Jogando pro lado e pro outro novinha E vim nessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Ela esfrega perereca Tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca e minha mulher vai Ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca Ela esfrega, esfrega, esfrega Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, 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 bota nela Bota, bota, ou bota nessa malandra Bota, ou bota, ou bota nessas malandra Bota, ou bota, ou bota nessas malandra Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lambaçaia! Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Lambaçaia Lambaçaia O leu, o leu, o trafajeste da lambada chegou, bebê Lambaçaia Entra, bebê Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha cravada Rebolando sem dó nenhum pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela e esse corpo gostoso agora é meu Só anda cheirosa e bem vestida É um amor pra toda vida Porque eu cuidei Eu dei valor Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei seu amor Como é? Eu cuidei Eu já dei um trato em você, bebê Dei valor Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei seu amor Que delícia, bebê Vai, vai A culpa A culpa A culpa de Ricardo e Rafael Bora, bebê Que delícia de mulher Ela vivia de balada em balada De um reggae pro outro ninguém dava valor Vestido curto, calcinha cravada Rebolando a rapa sem dó nenhum pudor Mas eu trouxe ela pra minha vida Eu cuidei dela e esse corpo gostoso agora é meu Só anda cheirosa e bem vestida É um amor pra toda vida Porque eu cuidei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Seu amor Pensa na mulher difícil, bê Eu cuidei Eu dei valor Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Seu amor Que delícia, bebê Eita, chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Eu cuidei dela, e agora que eu cuidei Que essa mulher tá toda cheirada Todo mundo corre atrás Mas ela é minha, ela é só minha Eita, lamba saia Ô Larissa, eu quero uma mocita contigo Que só você pode me dar Lamba saia Ai, que delícia Joy, não sei seu nome, pero quero encontrarte Quero arrombar seu número pra me telefonar Joy, não sei seu nome, pero quero encontrarte Quero arrombar seu corpo pra me enamorar Bota a minha hambre, amor, a minha hambre Bota a minha fome, amor, minha fome Bota a minha hambre, amor, a minha hambre Bota a minha fome, amor, minha fome Bota a minha fome, meu amor Bota a minha qui Bota a minha fome, amor, minha fome Bota a minha fome Você vai ficar sozinha, meu amor, você vai ficar sozinha Eu quero uma coisa, uma coisa que escolariza por me dar Tem que falar em espanhol, tem que falar em espanhol Eu não sei o teu nome, mas eu quero encontrarte Quero arrumar teu número pra te telefonar Eu não sei o teu nome, mas eu quero encontrarte Quero arrumar teu corpo pra me lavozar Mata a minha hambre, a minha hambre Mata a minha fome, a minha fome Mata a minha hambre, a minha hambre Mata a minha fome, a minha fome Passe a lascar sozinha, minha amor Passe a lascar sozinha Passe a lascar sozinha, minha amor Passe a lascar sozinha Passe a lascar sozinha, minha amor Passe a lascar sozinha Vacila as caras sozinha, minha amor Vacila as caras sozinha, minha amor Vacila as caras sozinha, minha amor Vacila as caras sozinha Vacila as caras sozinha, vacila as caras sozinha Vacila as caras, vacila as caras Eu não quero que nada aconteça com você, Larissa Tem alguém sofrendo, aê! Não? E a lágrima tá descendo de onde, bebê? Vamos embora, lambaçaia! Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Você me quer, bebê? Você? Você me quer? Tá me querendo? Eu também te quero, coração! Eee! Todo mundo vai sofrer Lambaçaia! Só não esqueça que eu sou cafajeste E meu coração não é de ninguém O cafajeste da lambada chegou, bebê! A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Chora não, bebê, chora não Se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Bota a mão pra cima! Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E você é na bacalha, bebê! Se existe culpa, não é da Marília A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê! Eta! Lambaçaia! Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Bota a mão pra cima, bebê! Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Joga baixinho, joga baixinho Todo mundo vai sofrer Só no swing, no swing Bota a mão pra cima, bebê! Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Que delícia essa, bebê! E todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sou cafajé Se não ligo pra biotipo Se for mulher Eu não especifico Toda mulher tem seu jeito peculiar Se tu for macho Tu vai ter que aceitar Gordinha, empina, empina Rabi, quica, 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 quica O Magrinha, empina, quica, quica, quica Vai Magrinha, vai Magrinha, vai Magrinha, vai vai Fica novinha, quica, 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 quica Empina, empina Rabi, quica, quica, quica Ou empina, empina Rabi, quica, quica Empina, empina Rabi, quica, quica, quica Lamba saia Isso é lamba saia, bebê E delícia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem aqui, mulher Vai, vai Sou cafajé Se não ligo pra biotipo Se for mulher Eu não especifico Pode ser qualquer uma Toda mulher tem seu jeito peculiar Se tu for macho Tu vai ter que aceitar Gordinha, empina Rabi, quica, quica, quica O Magrinha, empina Rabi, quica, quica, quica O Pretinha, empina Rabi, quica, quica, quica A mulherada no comando Na lambada se jogar Empina, empina Rabi, quica, quica, quica Tempina, empina Rabi, quica, quica, quica Ou empina, empina Rabi, quica, quica, calcanha Empina, empina Rabi, quica, quica, quica O time joga baixinho Atenção gordinhas, magrinhas Pretinhas, branquinhas, loirinhas, morenas O cafajeste vai lançar o refrão E vocês vão descer até o chão Que delícia, bebê Vai, mulher Vai, mulher É assim, ó E empina, empina Rabi, quica, quica No calcanhar Empina, empina Rabi, quica, quica Ou empina, empina Quica, quica, quica Empina, empina Rabi, quica, quica Ou empina, empina Tudo mulher, empina Tudo mulher Que delícia, que delícia Vai, vai, quica Passando a língua 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 Passando a língua, eu gosto assim Quebre, requebra no movimentinho A tchuca rebola essa raba pra mim Revela essa raba, rebelde, quebre Que isso, bebê? Toca o bumbum, vai no chão, quero ver Vem na lambada com o craf a mexer Swing gostoso, tu vai se envolver Lamba, saia! Passando a língua 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 Quem dança mais, quem dança mais Vai poder sentar no colinho do pai Quem dança mais, quem bailar mais Vai poder sentar no colinho do pai Lamba, saia! Passando a língua 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 Quem dança mais, quem bailar mais Vai poder sentar no colinho do pai Quem dança mais, quem bailar mais Vai poder sentar no colinho do pai Vai! Passando a língua 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 Tipo Passando a língua 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 Lama saia Ontem eu bebi pra carai, hoje eu bebi pra desgrama O café chegou no México com uma mexicana Ontem eu bebi pra carai, hoje eu bebi pra desgrama O café chegou no México com uma mexicana Cana, cana, o mexe, mexe, cana, 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 o cana da cana caiana Cana, cana, o mexe, mexe, cana, 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 o cana da cana caiana Não vou dizer apenas uma coisa para você, Maria Venha a dança no México, eu quero fazer a cena da lambada, bebê Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe O que é isso? O café chegou no México com uma mexicana Ontem eu bebi pra carai, hoje eu bebi pra desgrama O café chegou no México com uma mexicana Ontem eu bebi pra carai, hoje eu bebi pra desgrama O café chegou do México com uma mexicana Cana, cana, o mexe mexicana O cana, cana, o cana da cana caiana Cana, cana, o mexe mexicana Cana, cana, o cana da cana caiana O que eles querem faça, monte as costas Mas você não quer cooperar com um café gel Tira lámbara quando chega no México Mexi, 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 mexi Cana, cana, o mexe mexicana Cana, 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 o cana da cana caiana Cana, cana, o mexe mexicana Cana, cana, o cana da cana caiana Que delícia é essa mulher Que delícia é essa mulher Vai, vai, vai Isso é lamba saia, bebê Isso é lamba saia, bebê Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Obrigado.